É um jogo diferente, mas foi preparado de uma forma igual a todos os outros. A motivação tem que ser diária. Jogar com o Sporting, ou com o Vila de Perdidos, ou com o Marítimo B, aquele jogo que nós jogámos a seguir, tem que ser diária. Porque se eles não tiverem essa motivação diária, eles não vão sair disto. Nem eles, nem eu. Porque a minha realidade não é a taça, é o campeonato. É nisso que eu estou muito focado. Eles sonham em ir lá, mas eles têm que sonhar em ir para lá. É essas realidades. É isso que eles têm que fazer, alguns deles. Vamos querer ser protagonistas, vamos querer pressionar, vamos querer ser agressivos, vamos querer, quando perdemos bola, reagir à perda. Agora, sabemos que isto é tudo muito bonito na teoria, mas depois o Sporting tem jogadores que em frações de segundos desmontam isto tudo. Vamos preparar o jogo para tentar ganhá-lo, sabendo que é muito difícil. Presidente, como é que é levar o Dume frente a uma equipa de primeira divisão como o Sporting? Ora bem, eu diria que é a mesma coisa que levar o Dume à divisão onde está. É exatamente igual. Claro que é um jogo mais bonito e não somos nós que levamos ninguém, são eles que se levam a si próprios. E que jogo é que vai ser este? Eu acho que é um jogo que tem que ser abordado com muita tranquilidade, é um jogo de festa, é um jogo da taça, é assim que tem que ser abordado pelos nossos, digamos, atletas, é um jogo em que há uma dificuldade, evidentemente, acrescida, é David contra Golias, e aquilo que nós lhe pedimos é que o Vem Camisola lutem e que façam a festa juntamente com os nossos adeptos, que vão cerca de 800, que seja um dia de festa quase a final do Jamor, em que se leva o Merendeiro, o Farnel e se vai jogar à bola. Depois, dentro do campo, é o que der, desde que o Vem Camisola é o que nós queremos. Sabemos que tens a receita mágica para vencer clubes de primeira divisão, estás pronto para este jogo? Receita mágica, acho que não há nenhuma receita mágica, não é? É trabalho e dedicação, e estamos a ficar preparados para encarar este jogo de uma forma positiva. O que é que podemos esperar da vossa equipa neste encontro com o Sporting? A missão máxima e alegria, também, principalmente, para desfrutarmos ao máximo deste jogo, de todo o ambiente que vai estar, de toda a imobiliência deste jogo, acho que é isso que podem esperar de nós.